Oi! Hoje eu tava aqui de boa no Breaking Heavy e pensei, por que eu não faço um Breaking Heavy super, hiper, mega perigoso? É, tipo assim, um Breaking Heavy que se a gente entrar a gente nem vai conseguir andar de tanto monstro. E hoje eu vou fazer isso. E cara, vai ser muito divertido, então bora lá! Bom galera, já tô aqui no meu Breaking Heavy de terror, né? Assim, vamos dizer assim, hein? E cara, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar monstros. Então já vamos colocar aqui monstros. Vamos ver o que vai aparecer. Mano, eu vou colocar muito monstro, cara. Vai ser um Breaking tão perigoso que a gente nem vai conseguir andar. E olha esse monstro que tenebroso, véi! Caraca, mano! E ó, a gente vai nascer aqui em cima, porque, mano, tipo assim, se a gente nascer ali embaixo, os monstros já vão vir atacando e eu não quero isso. Quer dizer, eu queria, mas vai ser muito perigoso, então eu decidi fazer assim, tá bom? Bom, vamos colocar aqui nosso segundo monstro. Cara, eu vou colocar tanto monstro que... É, tá doido, véi! Deixa eu ver isso aqui. Esse daqui, acho que ele nem vai andar, então eu já vou tirar. Nossa, esse daqui... Mano, esse monstro aqui é muito chato, galera. Nossa senhora, vocês não têm noção do quão chato é esse monstro. Tá, eu tô colocando diversos monstros aqui. Cara, e se eu fizer um monstro super gigante? Mano, eu vou fazer isso. Não, na verdade, não sei se eu devo fazer. Cara, vai ser ruim se tiver um monstro gigante, né? Essa lava aqui acho que nem se mexe. Cara, eu só quero monstros que se mexem. Beleza, esse daqui parece ser bem tenebroso. Tá, vamos colocar aqui pra esse lado também, né? Vê? Cara do céu, que isso? Mano, olha isso, véi! Cara, que assustador, ó. Até meu burquinha tá até travando, cara. Que isso? Tá, vamos colocando aqui os monstros, galera. Vamos colocando. Nossa, esse daqui parece ser bem assustador, véi. Cara, eu vou espalhar monstros pra tudo quanto é lado. Caraca, olha isso, véi. Mano, o monstro simplesmente travou ali. Beleza, vamos colocá-lo aqui certinho. Cara, que assustador, véi. Mano. Cara, deixa eu testar isso daqui pra ver se eles vão realmente andar ou não. Porque eu tô achando que alguns não vão andar. Mas vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Eu espero que sim. Tá, eu nasci aqui. Ih, eu nasci num lugar errado. Não, meu Deus, eu nasci realmente num lugar errado. Nossa, olha os monstros se atacando ali. Olha aquele ali, véi. Cara, ele tá atacando todo mundo. Oi! Mano, eu não tava esperando isso, véi. Ui, coi, 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 coi. Olha aquele ali andando, véi, que da hora. Cara, que louco. Olha, ele tá aqui. Oi, oi, alguém tá gritando. Oi, socorro, socorro, socorro. Sai, doido, sai, doido. Vou derrubar ele aqui na piscina. Cai na piscina, Zé. Não, ele tá dando a volta. Mentira, sai, doido. Meu Deus. Meu Deus, galera. Calma aí, calma aí. Ai, alguém tá gritando no meu ouvido. Ai, meu Deus do céu. É que vocês não tão escutando, mas alguém tá gritando, véi. Algum desses moços. Acho que é aquele ali embaixo. Cara do céu. Cadê os que tão aqui na frente? Eles se mexem? Oi, isso aqui se mexe, véi. Me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Sai, doido. Sai, doido. Mano, cadê o que ficava aqui, véi? Era pra ter um aqui. Cadê ele? Cara, eu vou tomar um susto aqui, véi. Meu Deus do céu. Calma. Vamos subir aqui. Beleza. Mano, aquele moço ali tá me perseguindo, véi. Tá, mas a gente já conseguiu ver que tem monstros que realmente vão seguir a gente. E alguns vão se auto-atacar. Então, mano, vai ser bem interessante isso. Porque vai ser muito engraçado. Todo mundo tomando susto, né? Ou não, não sei. Vamos ver. Bom, já voltei aqui pra base do Roblox aqui. Pra gente conseguir alterar as coisas. Vamos colocar mais monstros. Porque ainda tá pouco, galera. Vamos colocar o Jeffinho aqui, ó. Aqui é o Jeffinho. Cara, ia ter que colocar pra esse lado aqui também, né? Tem que ter monstro até nesse lado. Vamos colocar esse... Nossa, esse daqui é muito chato, galera. Porque, mano, ele é muito veloz. Mas acho que tem um monstro bem legal pra gente colocar também. Cara, eu não sei mais o que colocar. Vamos colocar esse bicho aqui. Caraca, véi. Mano, eu não vou entrar nunca nesse Brookhaven. Tá doido. Só os monstros. Você tá doido. Ó, tem esse daqui do Doris. Vou deixar ele aí, véi. Nem sei se ele vai andar. Vou colocar o Ratatouille também aqui, ó. Nossa, o Ratatouille. Ai, ai, mexeu errado. Peraí, deixa eu pegar o Ratatouille. Vem cá, Ratatouille. Fica aí, ó, cara. Beleza. Tá, vamos pegar mais monstros aqui, ó. Cara, eu nem sei o que é esse cara aqui. Mas ele vai ficar aqui em cima. Tá, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Mano, tem muito monstro assustador, galera. Caraca, olha esses dois, véi. Cara, eu vou deixar eles aí. Mano do céu. Quanto monstro assustador, galera. Olha isso. Tá, tá, não. Mas mexer errado de novo. Imagina esses monstros te seguindo, galera. Mano, você tá doido. Cara, eu quero nem ver quando esses monstros começarem a andar. Olha isso. É muito tenebroso, véi. Tá doido, cara. Tá doido, tá doido. Vamos ver se tem mais. Tem esse cara aqui. Esse aqui que eu não faço ideia do que é. Ah, eu já coloquei esse daqui. Esse daqui não vai de novo, não. Porque eu já coloquei ele. E ele até travou o jogo, véi. Meu Deus do céu. Bom, vamos continuar aqui colocando nossos monstrinhos. Ah, ó. Tem esse daqui que eu acho que eu não coloquei ele. Tá. Cara, eu vou colocar muita coisa assustadora. Tipo, muita mesmo. Mano, o que que é isso? Mano, tem um pé grande, véi. Meu Deus do céu. Cara, como assim, véi? Mano, eu vou deixar o pé grande aí. Ele vai ser legal. E vou colocar um amiguinho dele aqui, ó. Um amiguinho dele. E eles estão conversando aqui. Estão de boa, tranquilinhos. Olha eles que fofinhos. Tá, esse daqui não é tão fofinho, não. Mas esse daqui é. Tá, vamos colocar esse cara aqui. Deixa eu ver. Ele parece ser... Nossa Senhora. Imagina você encontrar esse cara na rua, galera. Meu Deus do céu. Cara do céu. Tá, vamos ver aqui. Mano, eu vou finalizar com esse bichinho aqui. Porque eu achei... Eu ia falar que eu achei muito da hora. Mas olha isso, cara. Tá, vamos testar aqui o nosso Brook Heavy. Pra ver se ele está super perigoso mesmo. Eu espero que sim, cara. Porque eu estou dando tudo de mim. Pra conseguir fazer. Oi. Nossa. Cara, eu vou tirar o fone. Não tem como jogar. Oi. 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 Mano, eu não consigo nem andar, véi. Deixa eu andar. Sai, sai. Sai, doido. Sai, doido. Sai, socorro, socorro, socorro. Meu Deus. Tem um outro ali também, véi. Olha o Rotatui ali. Mano, aí. Atacaram o Rotatui. Meu Deus. Ele está atrás de mim. Mano. Mano, está até travando, véi. Que isso? Mano. Está travando é tudo, Zé. Ih. Travou. Eu não consigo andar mais. Cara, eu não consigo andar mais. Está doido, galera. Tive até que tirar o fone. Porque esse Brookhaven é muito assustador, véi. Tem como não. Tá. Até o momento, está da hora. O nosso Ratinho, ele realmente anda. Mas ele é atacado aqui pelos outros monstros. Que é bem mais perigoso. Cara, eu tenho que mudar. O negócio aqui do Spaw. Que ele está nascendo aqui embaixo. Não é para nascer aqui embaixo. Então, deixa eu fazer essa alteração. Porque se a gente nascer ali embaixo, vai ser muito ruim para conseguir andar, sabe? Então, deixa eu alterar aqui. Acho que é esse. É... Não, não é esse não. É esse daqui, na verdade. Deixa eu trazer para cá. Vamos ver se não vai bugar, né? Eu espero que não. Tá. Vamos testar aqui. Para ver se o Spaw vai funcionar. Eu espero que sim. E que eu não tome nenhum susto. Ai, meu Deus. Eu não quero tomar susto. Eu não quero tomar susto. Ah, não. Não. Não, ele atacou errado. Foi. Isso me ajuda. Meu Deus. 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 Corre. 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 Doido. Corre. Doido. Sai fora, zé. Meu Deus. Aquele monstro ali fica me atacando. Nossa, ele trava tudo, véi. Sai de perto dele. Não, na verdade, acho que é outro que tá pra cá. Cara, tá travando tudo, véi. Eu não sei quem tá fazendo isso, mas alguém tá fazendo. Ó lá, o bicho atacando. Cara, travou de novo. E galera, nunca mais eu vou entrar nesse porque é. Porque, cara, se ele assim já tá assustador, imagina se eu colocar mais coisa, véi. Meu Deus do céu. Mano, eu nem sei mais o que colocar. Porque, simplesmente, esse porque é, ele tá meio que assustador, mas ele já tá pesado, véi. Tipo assim, quando a gente entra, simplesmente a gente não consegue andar. Porque esse lado aqui, acho que tem um monstro que é, mano, que é, sei lá, tem que ser pesado e tá travando tudo. Mas eu vou deixar aí. Se vocês conseguirem entrar nesse jogo e sobreviverem pelo menos 5 minutos, eu vou dar um prêmio pra vocês de Robux. Isso mesmo. Se vocês sobreviverem 5 minutos dentro desse jogo, vocês são incríveis. E pra isso, eu vou te colocar mais monstros. Porque assim ninguém vai conseguir sobreviver. Então, bora começar isso aqui. Pra ver quem vai ser o cara mais hardcore que vai conseguir fazer isso. Cara, eu tenho que achar os monstros bem sinistros. Não sei o que que é isso, mas é sinistro. Ah, eu acho que é o bicho do Doris que tá travando, véi. Talvez seja ele. Talvez. Pode ser que... Não, acho que é esse daqui da luz. Ele é bem pesadinho. Vamos testar agora pra ver se é realmente esse... Pera, deixa eu tirar o fone pra eu não tomar... Rapaz, já vamos andar. Já vamos começar a andar pra gente não falecer. Corre, 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 corre. Meu Deus, onde que eu tô? Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Ai, ai, pula aqui, pula aqui. Mano, esses bichos aqui é muito assustador. Olha isso, véi. Esse cara não para de vir atrás de mim. Olha, e realmente era aquele bicho lá que tava travando, eu acho. Não, na verdade é aqueles ali na frente. Ae, tá nóis, travou, foi tudo. Na verdade é aqueles ali que tá na frente. Cara, eu vou acabar tirando eles. Porque eles tão travando... Acho que é o que tá ali em pé. Certeza que é ele. Eu vou tirar ele. Porque ele tá travando tudo, véi. Tá, vamos tirar aqui esse... Cara, qual que é? Será que é esse? Acho que é. Cara, eu não sei qual que é, mas eu tirei esse. Bom, galera, tirei os monstros. Cadê aquele único monstro lá? E cara, agora o que eu quero fazer é colocar um céu vermelho. Então vamos colocar aqui, sky red. Vamos ver. Cara, mano, vai ficar muito da hora, véi. Pera aí, deixa eu ver o que eu ponho. Parceiro, 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 parceiro. Acho que eu vou colocar... Mano, eu vou colocar esse aqui. Deixa eu ver como que vai ficar. Nossa senhora! Caraca, véi. Que da hora! Mano... Nossa, o nosso Brookhaven aqui de terror tá ficando realmente de terror. Agora o que eu posso colocar? Deixa eu ver. Terror. Vamos ver o que aparece em terror. Cara, apareceu mais monstros. Deixa eu ver que monstro eu vou pôr. Deixa eu ver daqui. Nossa, a Pig, véi. Vou colocar ela. Vou colocar esse daqui. Nossa senhora, olha isso. Mano do céu. Caraca, véi. Que da hora. Nossa. Tá. Ó, tem um carro ou é um drone. Que isso? Ah, vou colocar não. Cara, eu não faço ideia do que é isso. Mas é um drone que tá desenhando aqui. Cara, que fofinho ele, véi. Que louco. Tá, o que mais que a gente pode pôr? Ó, tem mais monstros aqui, ó. Esse monstro aqui, da hora. Mano, tem muito monstro aqui bem bacana pra gente colocar. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Cara, eu tô vendo e tem tipo muito monstro realmente aqui, ó. Pra gente pôr. Mas se eu colocar mais, acho que vai acabar bugando. Cara, vai ter o nosso mal da hora. Tem até o dinossauro. Cara, eu vou pôr esse dinossauro. Deixa eu ver como que ele é. Ó, tem dois, na verdade. Vou colocar esse. Nossa senhora. Cara, que louco. Que louco. Ó, tem mais aqui, ó. Tem até o ma... Mano, tem até uma bruxa, véi. Que da hora. Cara do céu. O que que mais eu posso pôr? Mano, tem tanta coisa aqui pra gente colocar que eu nem posso ideia do que colocar, galera. Que da hora, que da hora, que da hora. E, véi, se eu testar esse brick house, será que ele vai travar? Vamos ver. Vamos testar isso porque eu tô curioso pra saber se ele vai travar ou não. Eu espero que não. Mano, eu já tirei até o fone porque eu não quero tomar susto nenhum. Pera. Já corre, já corre. Pode ir uma galzeira, pode ir uma galzeira. Ai, ai, ai. Meu Deus. A bruxa tá vindo atrás de mim, véi. Corre, 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 socorro, socorro. Meu Deus. Cara, olha isso. Que doido. O outro lado ali tá bugado, então eu não vou pra lá, não. Olha a bruxa vindo. O cara renasce. Que da hora. Olha aquele cara lá. Mano. Que tenebroso, véi. Olha o céu também, que da hora. Aparentemente o brick house aqui não está travando. Cara, tem uns monstros aqui me seguindo. Aquele ali principalmente. E o outro lado eu não vi. Ui. Nossa, tomei um susto. Cara, olha lá eles brigando ali, véi. Mano, vou até lá. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui, que eu sei que dá pra pegar. Caralho, olha que da hora. Eles tão brigando ali, véi. Mano, alguém tá gritando no meu ouvido. Meu Deus do céu. O que que é isso daqui faz? Cara, eu não sei o que que faz. Olha o dinossauro, véi. Que da hora. Será que ele se mexe? Oi, dinossauro. Aparentemente esse dinossauro não anda. Tá, de boa então. Vamos ver os bichos que eu coloquei aqui em cima. Se algum deles... Meu Deus, aquele cara... Ele já tá vindo atrás de mim. Ai, véi. Socorro, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos subir aqui. Vamos subir. Sobe, 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 sobe. Ai, ai. Não sobe, não sobe. Sobe, 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 véi. Sobe, por favor. Tá, subi. Cuide daquele cara. Eu sei que tem monstro aqui em cima. Vamos ver se esse daqui segue. Ó, aparentemente aquele dali tá paradinho. Não faz nada. Nossa, aquele ali tá se mexendo, galera. Meu Deus do céu. Vou chegar perto dele. Oi, vou não, vou não. Sai, doido. Sai, doido. Fica aí que eu fico aqui de boa. Sai. Mano, tinha um que ficava ali em cima. Cadê ele? Será que é aquele ali? Não, não é aquele ali. Ou será que é? Acho que o que fica ali em cima, ele caiu aqui embaixo. Não, ele só sumiu. Ah, ele tá aqui dentro, ó. Ah, você tá vindo atrás de mim. É, ô pilantrinha. Fica aí, preso. Tá, vamos ver qual mais que anda aqui, ó. Aquele ali, aparentemente, está paradinho. Não faz nada. Ah, vamos ver aqui embaixo se alguém vai andar. Vamos ver. Aqui embaixo ninguém tá andando, eu acho. Ó, aqui, ó. Os caras tão conversando. E aí, galera? Beleza? Fico ali, eu com o que vocês estão. Tão bem? Ó o cara ali pulando, velho. O que ele tá fazendo ali, velho? Sai daí, doido. Nossa, ele... Eu cheguei perto dele e travou. Cara, ele tá ali fazendo exercício, galera. Deixa ele aí. Ó. Meu Deus, eu virei um monstro. Nossa, que da hora. Agora eu sou um monstro, galera. Que louco. Será que eles aqui ainda não conseguiam virar? Não. Agora eu sou um monstro também. Nossa, nós tomei mó susto. O que que esses dois tão fazendo aqui, velho? Cara, o que que vocês tão fazendo aí? Mano, eu tô entendendo nada do que eles tão fazendo aqui. Mas eles tão aí, né? Tá, eu sei que desse outro lado aqui também tem monstro. Então vamos lá ver. Se algum deles... Meu Deus, eu tô tomando um cara de susto com esse som aqui, velho. Que nossa senhora. Tá, a gente virou esse monstrozinho aqui bacana, legal. Vou ver aqui em cima se a gente encontra mais algum. Ah, eu lembro de ter colocado algum... Achei. Ele aqui. Só que acho que ele é parado, né? Ele não anda. É, não anda. Que pena, cara. Que pena. Você poderia estar andando. Tá, vamos ver se a gente encontra mais algum perdido pelo mundo aqui. Aparentemente não tem mais nenhum galera andando aqui pelo mundo perdido. Ah, ah. Tá lá nada. Tá, vamos continuar procurando aqui mais montos. Mas eu lembro de ter só colocado esse. Ah, ali ó, outro pulando, velho. O que será que ele está fazendo aqui? Ah, eles tão brigando entre si. Agora que eu me toquei. Cara, não tinha percebido isso. Olha lá. Nossa. Tá, deixa eu ver se aquele lá que tava correndo atrás de mim vai correr ainda. Porque eu virei um monstro, né? Ah, mano. Eu entrei nesse negócio e eu não consigo mais sair, velho. Não acredito nisso. Tá, tá. Vamos aqui parar. E vamos arrumar os monstros e colocar mais. Porque, cara, eu acho que vai ficar bem interessante a gente colocar mais monstros. Ou será que não? Não sei, mas eu vou fazer isso. Porque, cara, tem que ter mais monstros. Com esse rato aqui eu nem vi no jogo, velho. Ele andou e simplesmente sumiu. Acho que alguém atacou ele e ele desapareceu. Então eu vou deixar ele num lugar mais seguro. Pra ele conseguir viver um pouquinho mais. Vamos colocar esses daqui. Esses dois vão brigar, velho. Certeza. Mano, eu vou colocar mais um na jogada aqui, ó. Esse daqui também vai pro duelo aqui entre eles. Tá, deixa ele aí. E é esse daqui de cima também que eu sei que ele se mexe. Vamos, carinha. Beleza. Passa pra cá. Passa por dentro da casa. Coloca ele aqui. Beleza. Ahn. Tá, acho que é isso. Esse daqui também ele anda. Quer dizer, ele não briga. Tá. Deixa eu colocar mais monstros. Porque eu quero mais. Quero muito mais. Cara, eu coloquei essa bruxa já. Coloquei. Mas ela é fraca. Deixa eu ver qual que é. Ó. Ó o pig aqui, ó. Nossa, eu vou colocar também. Esse daqui também parece ser legal. É um urso. Nossa, olha esse urso, galera. Que tenebroso. Que isso. Nossa senhora. Cara, eu vou deixar ele voando. Ou será que ele vai cair no mundo? Vou ver. Cara, eu espero que ele não caia. Porque se ele cair, ele vai cair em cima de todo mundo. Vamos deixar ele até aí em cima do negócio ali. Cara, que da hora, véi. Mano, muito louco. O que mais que a gente pode... Ó, essa torre aqui. Deixa eu ver o que que é. Meu Deus. Até travou tudo, véi. Socorro, véi. Socorro. Bom, galera. Volto aqui. E basicamente é uma casa de terror. Ou seja, eu vou colocar ela. Só que ela vai ficar bem longe do mapa. Pra gente conseguir chegar até essa casa e ver o que que tem nela. Eu não faço ideia. Mas eu vou colocar ela aqui. Porque eu tô curioso pra saber o que que a gente pode encontrar. Vamos fazer aqui, ó. Colocar pra cá. Cara, eu acho que eu vou... Pera, pera. Deixa eu fazer um negócio. Acho que vai ficar da hora isso aqui. Não. Não sei, cara. Se eu devo fazer isso. Deixa eu ver. Rampa. Vamos ver se tem rampa. Rampa, rampa. Ó, tem aqui. Beleza. Eu vou pegar ela. Vamos... Girar. Girar pra cá. Beleza. Cara, mas como que eu vou fazer isso? Aqui, ó. Ah, ó. Bom, bom. Muito bom. Conseguimos colocar aqui. Agora eu vou colocar a plataforma. Vamos pegar uma plataforma. Vou ver aqui. Pode ser essa daqui mesmo. Tá, vamos aumentar a dimensão dela. Porque eu quero uma dimensão maior pra gente conseguir colocar essa... Essa... Negócio aí. Beleza. Tá, agora é só a gente descer. Acho que tá certo. Desce mais um tiquinho. E pronto. Tá feito. Agora vamos pegar aqui, ó. E vamos colocar aqui em cima. Cara, isso daqui vai ficar muito louco, véi. Esse daqui vai ser o bônus do nosso mapa. Quem conseguir chegar aqui vai ser muito top. Vamos aumentar esse negócio aqui. Porque acho que... Essa casa é um pouco grande. Fazer assim, ó. Beleza. Coloca assim, ó. Pronto. Agora move aqui pra trás. Oi. Deixa eu ver se ficou certinho. Cara, ficou certinho. Eu vou colocar alguns monstros aqui dentro. Eu não sei se eu coloco. Deixa eu ver com o que é aqui dentro. Cara, que da hora, véi. Mano. Que louco. Acho que eu não vou colocar nenhum monstro aqui dentro não, galera. Mas se vocês pedirem, eu posso colocar monstro aqui dentro dessa casa também. Essa vai ser a casa mais tenebrosa de todas. E pra chegar lá, vocês têm que passar por esses bichos tudo aqui. Será que vocês conseguem? Vai ser um desafio e tanto. Porque, mano, tem muito monstro. Olha esse povo, véi. Mano, que da hora. Ficou muito louco, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem jogar, já dê seu like. Compartilha o vídeo pra amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho, belezinha? É isso. Eu vou ficando aqui. Um beijo, um abraço. É nóis. Fui.